Nem melhor, nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado, né? Um dos jogadores mais caros Mas dizia o pai é o de tona, sucesso com a mulherada Faixa preta da putaria Eu sou desfazido Gente, DJ 2A no beat Só falou seu assuro Tô tomboca as presença VIP porque o pai tá online Hoje eu tô tipo o Full da C e viva sacanagem Desce, desce com vontade ou sobe, sobe com vontade Ou desce, desce com vontade ou vai na pai, na pai, na pai, na pai, na pica sem massagem Desce, desce com vontade ou sobe, sobe com vontade Ou desce, desce com vontade ou vai na pica sem massagem Desce, desce com vontade ou sobe, sobe com vontade Desce, desce com vontade ou vai na pica sem massagem Denunciou meu piro na lei, Maria da Penha Só porque eu bati forte nela e não tive pena Só murrão com força e botadão com raiva Tu pediu então toma, vai sair caixota inchada 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 E aí, DJ 2A no beat, só, 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 só lança nas pura, porra Mas dizia o pai é o de tona, sucesso com a mulherada Música 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 Amém.